Presta atenção. Presta muita atenção. Eu encontrei o melhor criador de vídeos da história do Brasil. Você que encontrou. Eu encontrei. Só você. Só eu. Ninguém conhece. Vocês mandaram no grupo, Bruno. Mas aí se chegou no grupo, eu achei no grupo, eu encontrei! Oi! Eu vou lá saber quem foi. Nesse cara ninguém encontrou ele, ele encontrou nós. Ééééé. Ele encontrou todos nós, nós não estávamos preparados para Marcos Sarrada. Que que isso? Que foi, gente? Sarrada. É o nome dele, Marcos Sarrada. O Marcos Sarrada tem tudo pra se tornar o maior criador de short videos da história do planeta. E a gente vai ver agora os vídeos dele. Então se inscreve nesse canal, deixa seu like nesse vídeo e vamo lá. Gente, falando sério agora. Esse cara, ele cria vídeos pro TikTok, pro Kuai, é... Como é que fala? Kuai? Eu falo Kuai. 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 Eu falo Kuai. Carlos. Tu fala Carlos? É. Boa, moleque. Tá. Eu falo Kuai. Eu falo Kuai. Por que Kuai não faz... É porque Kuai em japonês é bonitinho. É, mas então, ele faz e, assim, cês vão ver que às vezes pode ser um pouco difícil da gente entender o roteiro. Qual que é a trama da parada. Mas é porque a inteligência do nível do texto tá muito acima da nossa capacidade intelectual de entendimento, tá? Então se você não entender, é porque você é burro. Não é porque o roteiro tá confuso. Quero deixar isso muito claro aqui, tá bom? Então vamo começar com o primeiro vídeo. Muito respeito. E agora falando sério. É claro que a gente tá brincando, mas quem mandar hate não é coruja. Cês sabem que coruja é outro nível. Vamo lá. Primeiro vídeo. Vamo lá. Vamo lá. Esse é o... esse é ele. Esse é o Marcos Sarrada. Só que eu não vi os que eu vou reagir aqui, então eu tô ansioso. Primeiro vídeo. Vamo lá. Senhor, licença. Eu servi o pedido errado. O bolo. Cê pode pagar pelo bolo? Nossa, cara. Tem algo errado com esse bolo. Eu preciso ir ao banheiro. Peraí, peraí, peraí. É atuação de milhões. Em primeiro lugar, eu quero dizer que todos os atores são realmente atuações de milhões. A gente fica muito impressionado com a qualidade. Mas eu tô mais impressionado é com a dublagem do cara de máscara. Ele claramente foi dublado. E agora, qual que é a premissa aqui? O cara chegou e falou... Porra, eu servi o bolo errado. Vocês vão ter que pagar por esse bolo. Foi isso que aconteceu, né? O bolo. Cê pode pagar pelo bolo? Nossa, cara. Tem algo errado com esse bolo. Eu... O som estourado. A boca não se mexe. Ele serviu o bolo errado. O rapaz comeu o bolo e agora ele tá passando mal. Precisa ir ao banheiro. Veja bem, tem algo errado com o bolo. Eu não vou pagar. Sério? Você ainda quer que eu pague por isso? Ué, tá faltando um pedaço de diálogo. Ah, sim. Eu não vou pagar. Sério? Sério o quê? Não, cara. Foi a entonação que ele fez de um jeito diferente. É sério? Você ainda quer que eu pague por isso? Entendeu? É porque a gente não conseguiu compreender. Tá bom, vou continuar. Vou pausar menos. Boa, Bruno. Pra gente poder ver. Tem algo errado com o bolo. Eu não vou pagar. Sério? Você ainda quer que eu pague por isso? Senhor, senhor. Eu vou pagar pelo bolo, sim. Senhor, mas eu não posso pagar pelos outros pedidos. O senhor pode pagar? Tudo bem. Pega isso. Me paga uma cerveja. Isso o quê? Um papel escrito sem? É... O quê? O que é aquilo? É Bitcoin. É um vale? É um Bitcoin. Que isso? Finalmente descobrimos o que é Bitcoin. Bitcoin. Agora tudo tá explicado. Me paga uma cerveja. Eu vou pagar. Senhor, o senhor não precisa pagar por isso. Não, peraí, peraí. Por favor, para. Desculpa. Eu sei que eu tô João Kleber, mas peraí, 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 peraí. Ele falou... Pega isso e me paga uma cerveja. Eu vou pagar. O quê? Ele falou literalmente isso. Olha aqui, ó. Tudo bem. Pega isso e me paga uma cerveja. Eu vou pagar. É o bolo. Ele vai pagar o bolo. Ele vai pagar o bolo, cara. E a cerveja? É o cara que vai pagar. O cara vai pagar. Ele tá pagando... No Bitcoin. É, porque o bolo não custa sem Bitcoin. Meu Deus do céu. Senhor, o senhor não precisa pagar por isso. Eu vou pagar pro senhor. Ok. Ele voltou com a cerveja. Voltou com a cerveja. Nossa, eu vou perder dinheiro. O cliente saiu e disse que você não limpou a mesa. Você pagou a conta? Hã? O que você tem na cabeça? O que você fez de errado vai ser descontado. Hã? Esse dinheiro é seu. Você toma a cerveja como castigo por dar, meu amigo, diarreia. O que você achou da minha performance? Peraí. Ok. Meu Deus. Peraí, cara. Meu tato. Calma, deixa eu só terminar. Vamos terminar e a gente volta e tenta entender o que que foi isso. Calma. O que você achou da minha performance? Maravilhosa! Nota mil, cara! Eu amei, eu amei. Não, sem música! Yeah! Pô, mas é porque a música dá o tchan, né? É. É, a edição vai ter que trocar. A música é aquela... Isso, por isso ele é o Marcos Sarrada. Porque os vídeos todos, ele faz alguma coisa muito épica e ele termina saindo tipo... É, beleza. Alguém entendeu? Ó. Eu falei, se você não entendeu você é burro porque a arte, ela é subjetiva. É óbvio, mas ficou muito claro o que aconteceu. Ele viu o chefe sendo babaca com o funcionário. E aí ele chegou pro amigo e falou, Vamos simular que você tá passando mal pra que ele se sinta mal e eu te dê 100 bitcoins e você fique bilionário e cuspa na cara do teu chefe. Essa é uma interpretação. Tava indo bem. Nós temos várias formas de interpretar. Você perdeu no caminho. Porque no meio do caminho eu não entendi nada. Tipo, o chefe veio e falou, o cliente saiu, disse que você não limpou a mesa. E ele com a garrafa de cerveja na mão. E aí ele falou, você pagou a conta? Aí é um flashback isso aqui, ó. O que você tem na cabeça, o que você fez de errado vai ser descontado. E ele viu e mandou, você toma a cerveja como castigo por ter dado ao meu amigo diarreia. Toma a cerveja como castigo por dar... Peraí, peraí. Volta ali. O que que tá escrito no papel? Isso. Em cima. Esse dinheiro é seu. Você toma a cerveja como castigo por dar meu amigo diarreia. Nem pra decorar a fala. Tinha um roteiro ali já. Tem, tem, tem um roteiro. Eu preciso muito entender o que aconteceu nesse vídeo, cara. Ele foi demitido porque ele bebeu cerveja no trabalho? Não faço ideia! Eu não sei o que aconteceu! O que você achou da minha performance. E aí ele já sai comemorando. O que aconteceu? Cara, é isso, gente. A nossa capacidade intelectual, ela não acompanha o nível de produção desse cara. Então vamos pro próximo vídeo já pra gente descobrir o que que ele aprontou e se a gente consegue, né, entender. Vamos lá. Deixa o vídeo rolar primeiro e depois a gente comenta. Beleza. Vamos fazer isso. Aí. Vai. Vai. Vai embora. Ah, então você é o dono da rua, né? Besteira. Sai fora. Seu louco. O que que você tá fazendo no meio da rua? Seu idiota, como que você pode estar fazendo isso? O que é isso? Ele tá maluco, vamos. Marcos, ela deu a luz. Nasceu? Sim. Cachorrinhos, você não podia andar a luz em outro lugar? Tinha que ser no meio da rua. Bom, leve eles pra minha casa. Eu vou tentar alimentá-los eles por enquanto. Você pode ter informação deles. Eu vou tentar encontrar o seu dono depois. E você não viu que de novo o cara foi dublado. Ele foi dublado de novo, cara. Aquele cara foi dublado, cara. O cara falou aqui no ouvido e falou... Isso é uma voz. E a legenda tá totalmente diferente do que tá escrito. É, ó. Ó, 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 ó. Marcos, ela deu a luz. Tá bom que é assim, ó. Gente, parece... e a fala de anime, né? É. Não foi tipo, Marcos, ela deu a luz. Não, Marcos, ela deu a luz. Marcos, ela deu a luz. Marcos, ela deu a luz. Tinha que ser o novo bordão toda vez que nasce uma criança num hospital. Moleque, o que que... Tinha que vir esse áudio. Marcos, ela deu a luz. O que que tá acontecendo com o olho dele? Eita. É, mano. Que isso, gente. Mano! Olha esse frame pausado que... Eu tô com medo, mané. Cês entenderam, né? Ele tava sentado na rua. E por alguma razão, nesse lugar, você não pode ficar na rua. Porque vieram as pessoas e começaram a xingar ele. Seu idiota! Você é um bosta! Sai daí, levanta! Aí ele levanta... Sério, isso foi muito inacreditável. Porque ele levanta e você fala... Mano, ele vai puxar uma arma. Ele vai... sei lá, ele vai puxar... Ele levanta e fala tipo... Vou te cancelar no Twitter. Ele só levanta um celular. Ele é maluco, vamos! E o pior é que ele e a mulher trabalham no mesmo lugar. Porque os dois estavam com a mesma lapela. Ih, é verdade. Todo mundo grava com a lapela aparecendo, né? Eu já reparei isso. Olha lá, a lapela dela ali na jaquetinha. Caraca, é verdade, moleque. Olha a lapela dele ali. Até a cachorra tinha a lapela. A cachorra também. Olha lá, ela ali. Aaaaai. O que deixa isso interessante, Felipe, é porque tem o roteiro... Sim. E ele só fala... Cada um interpreta a sua história. Não importa a história. Então, cada um fala numa intonação... Meu Deus, seu idiota! Aí o cara levanta... Sim, um cachorro está dando a luz. É verdade, cara. Ninguém interage com a interação do outro. É cada um num tom. É verdade. E sabe que eu tenho a impressão que todos eles são estrangeiros? Eu não sei porquê. Só que não são, porque eles falam português bem. Então não podem ser estrangeiros. Mas eles usam expressões em inglês traduzidas. Pode reparar, tipo, tanto que quando ela chega ela fala Hey. Ela vai chegar e vai falar Hey. Hey. E é. Hey. Eu acho que eles são gringos, ó. Não, mas o português é muito perfeito pra ser gringo. Ele tá falando português. Talvez ele não seja. E o resto seja. Não, cara. Dá pra ver no lábio. Não é, eles... Os asiáticos talvez sejam gringos, porque a gente não consegue ler os lábios deles. É verdade, né. Inclusive as duas únicas pessoas que estão de máscara são asiáticas. Moleque. Os asiáticos são sempre os que estão de máscara. E tapando aqui, ó. Pra falar ela... Marcos, ela deu à luz. Imagina se for que nem Power Rangers. Que na verdade eles pegaram uma cena de um outro show e encaixaram ali. Cara, tem grande chance, Bruno, de ser um recorte de várias vezes. Tipo aqui, ó. Esse é brasileiro, essa é brasileira. É. Aí chega o que tem traços asiáticos não mostra a boca. Não. A que tem traços asiáticos não mostra a boca. Caraca, é maluco. Caraca, é maluco. Aí, gente. Marcos Sarrada está se tornando algo pra gente investir. Tá virando detetive de mistérios. Vamo pro próximo pra ver se é isso mesmo. Vamo lá. Esse eu conheço, esse eu vi, esse eu vi, esse eu vi. Esse é maravilhoso. Esse é muito bom. Esse dá pra entender. Quem é você? Quem é você? Esse é meu carro. Eu sou a dona do carro. Ah, é que eu entrei e fiquei aquecido. Lá fora tá muito frio. Como que você entrou aqui? Ué, abri a porta e entrei. Polícia, sai. Ué, que que ele pode e eu não posso? Mulher, vê se fecha a porta quando sair do carro. Aí, Hilton. Leve esse cara pra polícia. All the girls don't look like that. What? Ele falou inglês. Ele falou inglês na porra? Falou, falou. Você falou que ele tá sempre com chicletinho na boca também? Ele é lindo. Eu achei que era um dente aquilo. Não, ele tá... ele fica com chicletinho. Para que ele é lindo. Cês entenderam, né? A mulher entrou no próprio carro, ele já estava dentro do carro. Ela falou... Polícia, sai. Só que na verdade na legenda apareceu outra coisa, cês viram isso? Quando ela fala polícia, sai. Olha só. Aparece na legenda, sai do carro senão eu chamo a polícia. Mas olha o que ela fala. Polícia, sai. Polícia, sai. Polícia, sai. Ela é policial? Não entendi, esqueceu na hora do roteiro. Não, polícia, sai. Na legenda. Veja bem, senhor. É importante que você saia do meu veículo nesse momento, caso contrário eu vou chamar a polícia. E ela fala polícia, sai. Não dá pra entender. E é calma que ele fala, está muito frio lá fora, estou me aquecendo no seu carro. Foi a melhor atuação dele, tá? Ah. É que eu entrei e fiquei aquecido, lá fora tá muito frio. Melhor interpretação. Eu entrei e fiquei aquecido, lá fora tá muito frio. Ele não faz assim, ó. Ele é lindo, ele é lindo, ele é demais. Mas a gente tem a confirmação de que é internacional. Não vou falar nem que é gringo, que é internacional, porque é o FBI. Não é filmado aqui. É o FBI que tá aí. Não, agora vem a melhor parte. Então, ele tava dentro do carro porque ele entrou no carro, porque ele é policial. Cês entenderam isso, né? E tinha um bandido que tinha entrado no carro. Ele entrou, prendeu o bandido com um amigo policial e ficou esperando ela voltar. Isso que é o que é o mais bizarro, isso que é o policial consciente. Ele pega o bandido e espera a dona do carro terminar de fazer compra. Legal. Ela tava no Guanabara fazendo compra, ele falou... Não, não, vamos esperar. E ficou sentada dentro do carro dela, duas horas e meia. E o bandido também. E o bandido junto. E detalhe. E por isso que ela falou, polícia sai, porque ele é policial. Então ela falou, polícia sai. Ah, agora encaixou. Só que agora entra a melhor parte. Quem tá com o boné do FBI é o bandido. É verdade? Essa é a melhor parte, moleque. E tá de máscara ainda, moleque. É uma crítica à polícia. É, por isso o polícia sai. Exato. Não, tem toda uma crítica aqui, cara. Uma crítica inclusive à discriminação racial americana. Mano, eles são milicianos. Quem? O bandido. Ele... não, o outro. O policial que a gente tá achando que é policial e o Marcos Sarrada, na verdade eles são milicianos e estão se prendendo a polícia. Tá prendendo o miliciano. Não, o Marcos Sarrada é do bem, cara. Próximo. Caraca. Por mim, eu faço 80 vídeos do Marcos Sarrada, tá? Se vocês quiserem eu faço muitos vídeos. É só você sentar o dedo no like e mandar pro amigo. Próximo. É engraçado que ele tá sempre... ele é viciado em celular, né? É. E lá, a calculadora aberta. E lá, a calculadora aberta. Aí, constatamos que é gringo. É gringo. É. Constatado. É gringo, o número é gringo. 1, 3, 7, é. Perdedor. A placa ali atrás, é tudo gringo mesmo. Peraí, peraí, peraí. Caraca, ele falou igual meu pai. Ah, a mosca. Moleque. Perdedor. Uma briga na rua, ela vira pra ele e fala... Perdedor. E você vê que o roteiro é traduzido literal. Eles traduzem no Google Tradutor. Porque o roteiro era loser, que é um xingamento em inglês. Perdedor não é um xingamento em português. Então, é traduzido. Loser é tipo, ei, otário. É, teria que ser tipo, otário. Perdedor. Perdedor. A entonação, a entonação. A entonação é maravilhosa, mas a resposta dele agora vai ser melhor. Olhe pra sua incompetência. Você viu que eu não vi o vídeo, né? Eu achei que fosse ser melhor, mas é ela falando aí. É. Olhe para sua incompetência, você é inútil. Sei que não é uma frase formulada em português. Olhe para sua incompetência, você é inútil. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok, se escalou muito rápido. Isso foi de 0 a 100 em muito pouco tempo. Meu Deus. Você me bateu. O que é isso? O que é isso? Sem vergonha com hífen. Só sem vergonha com hífen. A reação foi... você me bateu. Me bateu. Só sem vergonha. Agora você me ignora, não é? Impediu. É o anti-herói. Peraí, isso foi uma tentativa de falar não ou você? Porque ele se segurou e fez assim, ó. Não era pra ele ter feito assim. Seu safadinho. Seu safadinho. Menina, ele está ficando bravo. Por que você não vai primeiro? Primeiro aonde? Por favor, se acalmem. Inglês. Tipo, ele fala, why don't you go first? Tipo, essa frase não faz sentido nenhum em português. Porque você não vai primeiro. Tipo, e tá ficando bravo, o cara tem um soco na cara da mulher. É, ele segura. Acho que ele tá bravo, hein. Aí. Ele tá agredindo você, eu acho que ele tá um pouco alterado. Por que você não vai primeiro? Não deveria ter me apaixonado por você. Pô, já te conheço há muitos anos. Você agora aprendeu a bater em mulher? Hã? É, ele fez um curso. Ele tem no Senai. Ele aprendeu. Marcos, eu te conheço desde quando eu era rico. E agora que eu não tenho mais dinheiro, ela me despreza. Então, se você bate uma mulher, os outros vão te desprezar? Quanto mais incompetente o homem, maior o seu temperamento. Economia suas forças e faça o que o homem deve fazer. Se não, até eu menosprezo você. Marcos Sarrada, é... Entendi. Bacana. Eu não sei se onde você mora é diferente. Mas quando você vê esse tipo de cena, você espanca ele e leva pra polícia. Sim. Você não dá sermão. Faltando isso. Tá? É, não é lição de moral que um homem que bate em mulher tem que receber, tá, Marcos Sarrada? Nessa você errou. Não seja já de picom, Marcos Sarrada. Não se cerque de pessoas que só puxam o seu saco. Se cerque de pessoas que digam quando você tá errado. E você errou aqui. Porque agressor de mulher a gente trata na porrada e leva pra polícia. Então não dá lição de moral e sai fazendo o Sarrada por aí. Por favor, Marcos Sarrada. Próximo. Seu safado, tá me filmando? É, menina, sem calúnia, por favor. É o mesmo ator. Ah, eu percebi que eles usam, né, os mesmos atores. É, pô. Entendi. É uma equipe, né, com certeza. É. O que que ele tá filmando aqui? E ele olha pra trás. Seu safado, tá me filmando? É, menina, sem calúnia, por favor, né. Muito bom, cara. Eu não tô te coloniando. Eu vi você apontando o telefone pra mim. Tô tirando uma selfie. Eu não acredito em você. Deixa eu ver seu telefone. Tá abusado. Quebrou. Você não pode me culpar. Você não quis me mostrar seu telefone. E agora tá quebrado. Ele não estava espionando você. Quem é você? Não se importa quem eu sou. Eu tenho provas. Você tem provas? Não. 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 Para, para nesse frame aí. Por que que ele tava tirando essa selfie? O cara também tava tirando uma selfie. Ou seja, é um dominó de selfies sendo tiradas, cara. E detalhe, eles não sabem tirar selfies, porque selfies você tira assim, cara. Por que que tá todo mundo tirando selfies assim, ó? É uma in-selfishon. Pau. Você vai embora? Agora que eu entendi, é in-selfishon. Inception, in-selfishon. Ok. Esquece isso, é pra dizer, esquece. E o telefone dele? Vai pagar ou não vai pagar? O telefone dele. Marga não mostrou quebrado. Pô, eles iam quebrar o telefone pra poder fazer o vídeo, Bruno? Não. A gente faria. Tá, porque, né. Ó, ela tá triste agora. Eu não tenho esse dinheiro pra gastar. Eu não tenho esse dinheiro... A trilha sonora. Desculpa pausar, mas olha a mudança de trilha sonora. É assim que Hollywood trabalha, com as suas emoções. Olha só. Você vai embora? E o telefone dele? Eu não tenho esse dinheiro pra gastar. Então, pelo menos, peça desculpas. Desculpa, moço. Quanto custa seu celular? Eu pago por ela. Por que você cadastra dinheiro com ela? Garotinha tá lá fora. Ela tá com medo. Hã? Ela vai fazer uma loucura. Ela vai fazer uma loucura. Ela só quer pedir desculpas. Eu não vi. Você é muito gentil. Eu não queria que ela pagasse por outro telefone. Na verdade, isso aqui é só um telefone adicional. Olha aqui. Eu ainda tenho outro telefone. E é do Rio. Olha, você matou aí, hein. Você matou aí. Ele é carioca. Ele tem um telefone pra ser roubado. E o telefone principal tá certíssimo. É... Não entendi nada. Assim, é uma trama realmente inexistente, mas... Valeu a pena assistir. Moral da história é que quando for atravessar a rua, eu olho para os dois lados. Isso. É isso que ele queria passar pra gente. Ensinar pra gente. Não, 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 não. Você não pode entrar aqui, não. Por que que eu não posso entrar? Porque eu nunca te vi por aqui antes. O que foi? A placa da loja é toda em negócio de chinês. Ah, então deve ser lá na Ásia mesmo. Sim, tá lá. É na Ásia, hein, é. É na Ásia mesmo que ele grava. Pode ser em Nova York, no Incha Natal. É, então. Pode ser. Ou em Los Angeles também. Ou em São Paulo. Mas cês viram, né. Ela abriu a porta, ela é moradora. Pode ser em qualquer lugar. Ela é moradora, abriu a porta e ele tentou entrar de chavano, ó. Uhum. Ó lá. Não, 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 não. Você não pode entrar aqui, não. Ah, tá certo. Por que que eu não posso entrar? Porque eu nunca te vi por aqui antes. É que eu acabei de ser transferida pelos meus superiores e vim procurar alguém hoje aqui. Pois é... nitidamente o papo de quem vai sequestrar todo mundo dentro do estabelecimento. Claro, claro. Há muito tempo por aqui, isso não tá me cheirando muito bem. Hmm. Que isso, cara. Caí agora. Eu até fiquei arrepiado aqui. Ai, cara. Ele ficou bolado, hein. Pô, agora eu fiquei arrepiado aqui. Nossa, moleque. Caraca. Biscotou, biscotou. Nossa, parece eu no Instagram, né. Que isso. Ele tir... a tirada de óculos agora foi muito James Bond. E o... E o James Bond. O quê? Não, e o... Hmm. Que isso. Muito bem. Ó. Hmm. Nossa! Não, tô todo derretido. Tô todo derretido. Vamo ver. Veja bem, eu não sou nenhum pervertido. Então... Ah, então beleza. Ah, então beleza. Então, tudo bem. Falou a palavra mágica. Tá. Ela falou isso mesmo! Que isso! Era a senha. Que isso, cara! Então tá. Gente, uma dica, por favor. Todo pervertido tá no guia deles. É o manual de instruções do pervertido. Primeira coisa, falar que não é. Então assim, não acredita. Pelo amor de Deus! Eu não sou nenhum pervertido. Então tá. Pode entrar comigo. Mas calma aí. Quem que você tá procurando? Miguel. Estou procurando o Miguel no oitavo andar. O Miguelzinho! O Miguelzinho do oitavo andar. Miguel. Aham. Ele tá procurando o Miguel. Ah, então tá procurando o Miguel. Os metros setenta, oitenta? Quê? 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 Que isso, cara? Quê? Que isso, cara? Quê? 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 Um metro e oitenta e um metro setenta? É, um metro setenta, um metro oitenta. Um metro setenta, um metro oitenta. Ah, ele é manco. Ah, ele é manco. O cara é manco. Ahhhh. E ela tá tirando sarro dele ser manco. Um metro e setenta, um metro e oitenta, um metro... Nossa. Nossa. Tenta. E ele sempre fala, ah, eu não quero mais viver. Mas, eu não quero mais viver. Caraca, foi isso que você se preocupou com a fala dele? Ela zoou o cara pra ele ser potencial suicida. E ele sempre fala, ah, não quero mais viver. Isso foi mancada. Ai. Ah, moxa. Não. Nossa, não, não. O cara é manco e tu fala que foi mancada. Ela, dela, foi mancada dela. Não, eu vou embora. Você conhece ele? Não, não conheço. Você não conhece? Por que o jogo assim? Você sabia que ele salvou três vidas por uma perna só em um incêndio? Ô, garota. O problema dele é com a perna. O teu problema é com o coração. Oooooooohhh! Oooooohhh! 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 Yes! Mas eu tava lá. Mas eu tava lá. Ele esqueceu do Miguel, é? Dane-se. Eu nem preciso mais ver o Miguel. O lance dele é de sarrar. Ele sarra e vai pra casa. Então, Marcos, continua. E manda pra gente a resposta. Tu é de onde, parceiro? Como é que vocês tão fazendo? Por que que tem esse lance da tradução? Por que que tem a dublagem? Explica pra gente que eu quero saber, tá bom? Valeu, galera. Se inscreve no canal, deixa seu like e vai ver esse outro vídeo aí. Já acabou o vídeo, gente. Vai lá ver outro vídeo. É aqui do lado, vai. Posso cagar? Pode.